Já o São Paulo, líder do segundo turno, venceu de novo, 2 a 0 no São Bento de Solocaba. E agora só espera pelo Corinthians para decidir o segundo turno. Renato marcou o primeiro depois do cruzamento de Everton e da bobeira do goleiro e dos bestas de São Bento. Uma outra bobeira, um outro gol do São Paulo. Everton dominou mal, mas pior fez o jogueiro Ney. Renato se aproveitou e deixou o Serginho à vontade para marcar. São Paulo 2, São Bento de Solocaba 0.